O sucesso, velhos camaradas, Timaia, Fábio e Hildon. E como vai a sua amada, Que notícias você tem pra me dizer? Pra me dizer, pra me dizer, pra me dizer. Olha meu amigo, eu vou te contar, Estou tão triste, me perdoa se eu chorar. Quem eu tanto amava agora, Não está mais comigo, Só Deus sabe onde ela andará. E eu te digo, não sei o motivo, Só sei que ela acabou comigo. Mas também que ela vai voltar, Será que ela vai voltar? Ela ainda vai te procurar, Será que ela vai voltar? Mas também que ela vai voltar. Jogue suas mãos para o céu, E agradeça se acaso tiver, Alguém que você gostaria que, Estivesse sempre com você. Na rua, na chuva, na fazenda, Vou numa casinha de saber. Ainda que ela vai voltar, Será que ela vai voltar? Será que ela vai voltar? Mas não liga que ela vai voltar Deus que irá Ela ainda vai te procurar Será que ela vai voltar? Mas não liga que ela vai voltar Será que ela vai voltar? Ela ainda vai te procurar Que a sua boca seja de longe Mas não liga que ela vai voltar Será que ela vai voltar? Ela ainda vai te procurar Será que ela vai voltar?